Olá pessoal, a família Big Mundo já está de volta e para quem não me conhece eu sou a Mayrla Lima e olha só, hoje nós vamos te levar até a cidade de Sertã, uma cidade linda, com excelente parque que as crianças aproveitaram bastante, temperatura negativa. Gente, eu estou com esse casacão aqui que eu usei de tanto frio para poder aguentar, não estou gordinha não, esse casaco que é muito fofo porque senão eu não aguento frio e lá não é só isso, lá também tem muita história com um castelo lindo, lindo, lindo uma vista espetacular da cidade, então fica aí ou melhor, prepara a tua mala para você embarcar com a gente nessa viagem está filmando Bom dia, bom dia, bom dia aí pessoal do Big Mundo, tudo bem? Passamos a noite aqui em Sertã, perto de Coimbra, nossa autocaravana ali Um lugar tranquilo Vinha brincando ali na árvore Tá, tchau 4 graus aqui, 4 graus Sensação térmica aqui de menos um Tem alguns aninhos aí, hein? Acompanha o Big Mundo, vamos conhecer a Sertã Acompanha o Big Mundo, vamos conhecer a Sertã O Big Mundo, vamos conhecer a Sertã Uma das grandes com as pessoas, e a gente vê o que você está aqui E aqui além dessa água aí, como é o nome disso? Rio. É, além desse rio, nós também estávamos vendo toda essa estrutura aqui e segundo a placa eles dizem aqui que é, olha só tô sem óculos né, aqui é uma réplica de um antigo largar de varas que servia para a produção de azeite. Então é um lugar que fazia produção de azeite. Muito bonito aqui, realmente nos surpreendeu e foi por acaso que nós viemos para aqui porque o Jefferson disse que eu escolhi o meu lugar bom para dormir e essa noite eu que escolhi. Pernortar né, Pernortar. E essa noite fui eu que escolhi esse lugar aqui que é maravilhoso, lindo, belíssimo. Olha o corpo. Você sabe como uma direça? Carvalho? Carvalho. Xisto. É, parece que é... Se não for Xisto, eu parei do Xisto. Não, e ali tem tipo um ruínio também. É. Pega da minha cara senão eu tô tentando estar aqui longe para hoje. A vontade que dá é tomar um banho aqui nessa água. É, pra mim não dá não, tá muito frio. Mais um frio! Ah, e além disso, e além de toda essa beleza aqui, ainda tem um parquinho para crianças brincarem, pra parar um pouquinho de atormentar a cabeça da gente. Tem uma igreja aqui lá em cima, ó, pra visitar a igreja. E ali é o Palácio da Justiça. E o castelo tá bem atrás. Não dá pra ver o castelo, mas tem um castelo que a gente vai conhecer lá. E aí, pessoal, aqui ó, Johnny's. Segurança do Big Mundi. Vou fazer as contas da galera de dentro. Vou entrar de cigarro, de charutão e sem máfia, pra ver como é que é macho aqui. Aqui, Sertã faz parte, corta também a N2. A N2 é a maior estrada de Portugal, que corta o país de norte a cima. Interessante, assim, desses castelos, essas regiões que a gente tá conhecendo, é que quando a gente pensa em castelo, acha aquela coisa imensa, que era uma fortaleza gigante, e muito grande, e não. Alguns são, outros... Então, isso que eu tô falando. Mas na mente que a gente vem, a gente acha que todos são grandes, são imensos, e não. Alguns são pequenininhos, olha o tamanho seguinte. Mas isso é só uma torre. Mas isso aqui era um castelo. É. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é muito pequeno, perto dos demais que a gente conheceu. E é um castelo. É uma... Uma forte aqui, com a visão de 360 graus aqui, da toda a região. Gente, e assim, a mulher sempre teve a sua representatividade, a sua força. Vocês já imaginaram os romanos sendo destruídos por uma mulher? É. Então, diz a lenda aqui desse castelo, aqui em Sertã, que uma mulher, com uma frigideira, com ovos quentes, expulsou os romanos. Dá pra acreditar? Ah, vai ter... Segundo, essa história tá numa placa ali na entrada do castelo. E lá também diz que depois, com algumas escavações, foi descoberto aí que o castelo é do tempo islâmico. Mas é isso. Vamos aí usar a nossa imaginação. Uma mulher, com a frigideira e ovos quentes, expulsando os romanos. Uma mulher, o pé, mas tem que entrar. Subi nesse troço. Mãe, só coloca um pouquinho. Pessoal, mas não, velho, não consegue. Pessoa, aprende rápido. Como eles aprendem rápido? Demorou pelo menos umas 13 mil horas. Bom dia, pessoal. Nós viemos conferir aqui fora, porque lá dentro também tava muito frio, ó. Olha só, a mesa... Eu tentei... A mesa tá gelo, gelo. Aqui, ó. Big Mood. Deixa eu escrever aqui. Olha, pai. É, filha, gelo. Então, nós amanhecemos quantos graus, amor? Tá menos um agora, ó. Tá menos um nesse momento. 9 da manhã. Olha só, a vegetação do outro lado. Toda congelada. Olha só, galera. Minha mão. Bem de mundo, ó. Que mau, Jota, pra ver. Quer te filmar um pouquinho? Não, não. Moçada, existe friozinho. friozinho mais ou menos, mas não existe congelante não, hein? E olha que você já foi acostumado. É, tem que estar bravo. Pior que eu estou com sol aqui, 9 da manhã, e o trem parece que está dentro da geladeira. Já botou a mão dentro do freezer nessa geladeira? Agora bota o corpo inteiro, fica... Não, olha aí, ó, tudo congelado, ó. Olha aqui, Jota, gelo aqui. Olha ali, o matinho tudo congelado, ó. Aquilo é neve. E nós nos despedimos de vocês com essas lindas imagens das serras por onde passamos. Até a próxima viagem! E aí